Vem comigo, não caçará o jogo Já é a quinta vez que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra porta, depois que eu conheci você Então eu não descobri, tá me ligando pra samba de raiva Se entre nós não existe mais nada, se identifique você escolher Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, meu solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai